Fala galera, hoje eu tô aqui começando mais um canal, é, hoje eu não vou fazer mais nada, é porque eu não consegui abaixar o aplicativo que, como é o meu nome? O aplicativo que jogou lá, é, e o menino ia jogar, mas a gente não conseguiu, tá, mas eu acho que amanhã, se algum dia aí, a gente pode conseguir. E tchau galera, hoje é só que fazer, só esse vídeo e dê muito like, e se inscrevam no meu canal, Pedro Loucas, tchau!